E aí, como é que você tá? Tudo bem? Vamos começar então o nosso programa aqui pela Rede Brasil de Televisão. Todos os dias, opinião. Muito obrigado a você que tá comigo. Olha, eu quero agradecer imensamente. A gente tem recebido muitas mensagens, né? Amigos meus têm falado comigo dessa minha volta pra televisão e eu tô muito feliz. Tô muito feliz aqui na Rede Brasil de Televisão e tô feliz de estar todo dia com você. Por quê? Porque com você eu tenho certeza absoluta que a gente vai bater sempre um papo muito gostoso e você também vai formar a sua opinião aí na sua casa. Eu sempre digo uma coisa, um povo que tem informação e opinião é um povo resolvido, é um povo que sabe o que quer e é um povo que consegue achar a felicidade muito mais facilmente. Então, vamos começar o nosso programa de hoje? Já coloca pra gente aí, por favor, o nosso WhatsApp. Você pode também mandar o seu comentário sobre as coisas que nós vamos discutir aqui. É o 11-964-445-0532. 11-964-445-0532 pra você também participar com a gente, tá bom? No começo do programa, eu quero mandar um abraço especial pro meu querido amigo Lilico. Ô, Lilico, tudo bem? Saudades, saudade. Saudades das campanhas políticas, é. Ô, beleza. Um grande abraço, Lilico. Um abraço, saúde e felicidade pra você, tá bom? E quero mandar um abraço também pro meu querido amigo, o Ronaldo Graff, que tá aqui com a gente aqui. Ronaldo é um grande amigo que eu tenho e a gente faz, já fez muitas coisas juntos. Um grande abraço, ele veio me visitar aqui na Rede Brasil de televisão. Vamos começar então o nosso programa de hoje? Vamos lá. Atenção, 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 porque a vida do Neymar mudou. Se ele tinha algum problema financeiro, passou a não ter. Passou a não ter. Aquele um bilhão e tanto da fortuna dele, do patrimônio dele, vai crescer. E você vai saber por que agora. Um homem de 30 anos fez um testamento e deixou todos os seus bens para Neymar, Júnior. Solta o vídeo aí pra gente, que nós vamos... Eu fiz um vídeo mostrando só gol do Neymar, né? Que ele tá feliz agora, fazendo mais gols, vai fazer mais gols e tal, não é? O que aconteceu é o seguinte. Tem um homem de 30 anos de idade, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que tem um problema de saúde. Ele não tem filhos, não tem família, parece que não se dá muito bem com os irmãos. E ele tem lá... não se sabe o que ele tem, porque ele... primeiro que ele quer continuar no anonimato. E segundo que ele não diz o que ele tem, qual é a fortuna que ele tem, se ele tem dinheiro, são casas, ninguém sabe. Mas ele deixou tudo pro Neymar Júnior, que tá precisando. O Neymar tá precisando, né, de dinheiro. Eu até vou ligar pro Neymar, sabe, a semana que vem, ver se ele não quer meu vale-refeição aqui pra... Sabe, pra ele poder, né, lá no PSG, não entra um treino e outro, ele vai lá e come alguma coisa. É assim, gente. Eu vou dar um negócio pra você. A gente tem que dar risada, né? Claro que o cara faz o que ele quiser, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser. Mas, mas, pera um pouquinho. Não era melhor ele achar uma instituição de caridade, ou algumas instituições do estado do Rio Grande do Sul, de onde ele é, e deixar essa fortuna pra essas pessoas? Não seria mais plausível? Você acha que o Neymar vai precisar? Você acha que o Neymar... Eu tenho certeza que se o Neymar pegar essa fortuna, o Neymar vai fazer esses leilões que ele faz, né? Aliás, os leilões que o Neymar faz rendem muito dinheiro, gente. Muito dinheiro pra entidades assistenciais. A gente tem que falar isso, sabe? Eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito do Neymar, até porque eu torço pro Santos. E uma das pessoas que mais me fez feliz na última década foi o Neymar, quando jogava pelo Santos Futebol Clube. E o Neymar tem um instituto na Vila Sônia, onde ele morou, na Praia Grande, que é um instituto grande, que ele dá lá, iniciação de futebol, escolinha de futebol, de graça pras pessoas. Ele faz leilões lá, faz eventos lá pra entidades assistenciais. Eu tenho certeza que ele vai pegar. Se essa fortuna vier mesmo pro Neymar... Eu também não sei se é fortuna. Às vezes o cara tem três panelas, né? Sabe? Com a quatro chaves de fenda. Não sei o que o cara tem. O cara não fala pra ninguém. Mas eu tenho certeza que se for alguma coisa de valor, o Neymar vai fazer leilão. Vai dar pra entidades assistenciais também. Mas... Tá aí, né? O Neymar é dono, a partir de agora, por testamento de uma grana legal, de uma fortuna legal aí. Tá bom? Neymar, se não for fazer falta, eu vou passar o endereço aí pra você. Deixa lá na Zona Norte. É... Num condomínio. Ah, o Simar quer dividir, o Simar? Então deixa um pouquinho na Zona Sul, pro Simar. O Soquinho também quer ir. Não vai dar, Neymar. Todo mundo já quer também. Todo mundo quer um pouquinho desse dinheiro aqui, né? Tá bom? Opa! É, o Simar tá me lembrando uma coisa agora aqui, né? Que é muito legal. Tem aposta hoje, hein? Hoje tem aposta. Hoje tem aposta e eu vou continuar mantendo a aposta aqui. Tá? Pra quem gosta de cerveja, é uma caixa de cerveja. Pra quem gosta de refrigerante, é uma caixa de refrigerante. Pra quem gosta de suco, é uma caixa de suco. Se fizer o que eu vou propor no final do programa. Hoje... É... Você vai ver. Fica aí. Fica aí. Fica vendo o programa que você vai ver que hoje tem aposta aqui. Tá bom? Então, atenção, vamos pro G1. Isso é muito importante. O Censo 2022, divulgado, o Brasil tem 203 milhões de habitantes. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística era 4,7 milhões a mais do que isso. A população cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, que foi em 2010. Demorou muito, até porque teve muita coisa no meio do caminho. Pandemia, essas coisas todas e tal. Pra ser mais exato, o Brasil tem 203 milhões e 62 mil e 512 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2002. Gente, o Censo é uma coisa muito importante, muito importante. Agora, a gente tem que falar bem sério com isso. O Censo não é só pra gente saber quantos somos. O Censo, ele tem uma função social enorme, muito grande. Até porque o Censo, ele não mede apenas qual é a população do país. O Censo tem todas as divisões, por classes sociais, por faixa etária, enfim, todas. É um montante, é um monte de coisas que o Censo faz com que as pessoas pensem pra ter ações mais importantes pra sociedade. Se tem pessoa que pensa, tem pessoa que não pensa. Tem pessoa que vê o Censo e não vai pensar nada. Mas o governante, que é realmente um cara preocupado com a sociedade do país, da sua nação, olha o Censo e realmente vai lá e vê. Agora, a gente precisa entender uma coisa, certo? O país tem 30 milhões de pessoas que passam fome. Não é que comem pouco, passam fome, chegam a passar fome e passam fome mesmo. Entre as pessoas que passam fome e as pessoas que comem menos do que deveriam comerem nutrientes e tal, dá 60 milhões de pessoas. É isso que nós precisamos nos preocupar rapidamente, de imediato. Fazer agora. Começar realmente a resolver esse problema. Tem uma mensagem aqui. O Hermit de Manaus, Amazonas. Opa! E aí, Hermit, tudo bem? Olha, verdade. Esse homem não tem consciência do que está fazendo. Tanta gente precisando de doações, tantas crianças precisando de um prato de comida, um caderno pra ir pra escola. Eu concordo com você, Hermit. A gente fez uma brincadeira aqui e tal, mas eu concordo com você. É uma besteira, gente. O patrimônio do Neymar hoje, entre tudo que ele tem, passa de um bilhão de reais. Se é uma coisa que o Neymar não precisa, é um testamento agora com uma herança pra ele. E não ficaria muito melhor pra esse cidadão se ele dissesse, bom, então tudo bem. Eu não me dou com a minha família, não tenho filhos e tal. Eu vou deixar pra entidades assistenciais aqui do estado do Rio Grande do Sul, pra que as pessoas possam fazer o bem pras outras pessoas. Mas, ele resolveu dar pro Neymar. Vai fazer o quê, né? Atenção, hein? Atenção, atenção, atenção. Isso é muito importante. A gente tem falado disso aqui, né? A gente tem falado. É muito importante. Os donos da escola, PQA chama escola. É aquela escola de maus tratos e de tortura, porque o Ministério Público enxergou, e enxergou bem, tortura no que foi feito com os meninos naquela escola infantil. Roda o VT pra gente. Roda aí, ó. Você vai ver aí o momento em que eles estão chegando na delegacia, a mulher e o rapaz. Fábio, vê se você consegue o nome deles que eu tinha na cabeça, agora eu esqueci. Acho que o nome dela é Mariana, se não me falha a memória. Mas tá aí, ó. Eles estão chegando nesse momento aí, nesse momento eles estão chegando na delegacia. Aí você tá vendo algumas cenas que a gente já mostrou aqui, daquele menino que ficou de castigo, aquela criança que ficou de castigo. Teve uma criança nessa escola que tem incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Incontinência urinária é você não ter controle. Isso é um problema pro cidadão, pra pessoa e pra criança mais ainda, né? A incontinência urinária é você não conseguir segurar o xixi. Você não consegue segurar o xixi e o menino não conseguia segurar. Aí o que acontece? A mulher pegou uma caixinha daquelas igual, você põe areia pro gato fazer o cocôzinho ali e fez o menino ficar sentado ali, em cima da caixinha, o tempo todo que ele ficasse na escola, pra fazer o xixi na caixinha. Porque ia sujar a escola. Mariana Moreira e Eduardo Cauane, né? Ó, é o nome das pessoas. Veja, coloca essa imagem pra mim. Isso, isso, obrigado, Simar. Olha só, esse menino aqui foi amarrado. Foi amarrado numa coluna ali de madeira e ficou amarrado. Isso é tortura, gente. Isso não é maus tratos, não. Isso é tortura. Tortura pura. Essas pessoas têm que ir pra cadeia. E a gente tem visto muito. Eu fico lendo lá, percorro todos os portais e você vê toda hora. Maus tratos em escola infantil, maus tratos em escola infantil. Isso não pode acontecer. Fábio, isso não pode acontecer. E se a lei tá branda, vamos mexer no Código Penal. Vamos mexer no Código Penal. É Andréia, né? É Andréia Moreira, né? Eu não lembrava o nome dela, mas é Andréia Moreira. Obrigado, obrigado, Simar. Obrigado, Fábio. Olha, é assim, você, com esse tipo de coisa aqui, com esse tipo de tratamento a uma criança, você tá fazendo um mal pras pessoas que estarão comandando daqui a pouco as coisas no país. E não é porque vai ser governante, nada disso. O pensamento dessas pessoas, dessas crianças, as coisas que acontecem com essas crianças, vão fazer com que a sociedade não seja a sociedade que a gente quer para o futuro do país. Então, tem que ir para a cadeia. Não tem negócio, não. Fica lá na cadeia, sabe? Mas, sei lá, né? Aí, na audiência de custódia agora, é capaz de sair porque não tem lugar para pôr os caras. Vamos para o intervalo. Vou tomar uma aguinha aqui e já volto. Vamos para o intervalo.